Música Boa noite meus amados irmãos, minhas amadas irmãs Chegamos a mais uma mensagem da conferência de setembro de 2021 Transmitido direto ao auditório da Estância Árvore da Vida Chegamos a mensagem 6 Que tem como título Arrependei-vos para o reino Nós lemos o capítulo 3, versículo 2 Que diz assim Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus Aleluia E ontem nós já falamos um pouco Começamos a falar do livro de Mateus Na verdade isso já é mensagem 5 ontem Mas na verdade nós já tivemos 4 mensagens anteriores Fora da Estância Duas sextas-feiras passadas e dois domingos passados Então nos deram uma contextualização muito boa Sobre o livro de Mateus Então hoje Ontem e hoje nós vamos dar Nós damos essa continuidade Então irmãos Aqui surge um personagem Personagem muito especial relacionado ao nascimento do Senhor O surgimento do Senhor Que é João Batista O Senhor como rei do reino dos céus O Senhor é aquele que veio Da parte de Deus Que é o próprio Deus Vindo na pessoa humana E nascendo como qualquer um de nós De um ventre da mulher Então antes disso O Senhor então Deus preparou João Batista Como aquele que é precursor Do nosso Senhor Jesus Ele vem para anunciar A vinda do nosso Senhor Aqui diz no versículo 3 Porque este é o referido Por intermédio do profeta Isaías Vós do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai as suas veredas Então aqui nós vemos que João Aparece antes um pouquinho Do surgimento do Senhor Como rei do reino dos céus Ele veio como um Digamos Num Digamos Num 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 Invento Então Você tem um personagem principal Você tem um protagonista da noite Mas este alguém Que é o principal da noite Sempre há uma apresentação Anterior de alguém Pode ser um mestre de cerimônia Ou qualquer coisa assim Então ele vem Apresenta Quem vai ser O preletor da noite Ou A pessoa Protagonista principal da noite Ele faz uma apresentação Isso que faz o João João Vem para fazer uma apresentação Introduzindo o Senhor Como rei Do reino dos céus Falar um pouquinho de João Batista João Batista também Ele Ele era Filho de pais Que serviam a Deus Seu pai chamado Zacarias Ele era sacerdote Naquela época ele era sacerdote E sua esposa Isabel Era também Uma das filhas Da família de Arão Portanto Ambos são Da casa de Arão Então Ambos são Da família De sacerdotes E Zacarias Estava no seu turno De sacerdócio E ali foi revelado A ele Então Que sua esposa Que era estéreo Já Envelhecida Não podia mais ter filhos Aí de repente O Senhor Fez milagre nela E ela Teve Então Ficou grávida De João Batista Então ali E essa Isabel É justamente A Prima Da Maria Mãe de Jesus Então Os dois eram parentes E o Senhor Perdão A Maria um dia Foi visitar Sua prima Isabel Foi até lá E quando A Isabel Viu a Maria Esse Feto Que estava na barriga Da Isabel Estremeceu Reconhecendo Reconhecendo Que o Senhor Jesus É aquele Que viria Amém Então João não teve Dúvidas Desde Seu Seu ventre Materno Ele já sabia Que este Era o Cristo Esse É o rei Do reino Dos céus E que João Batista Seria Aquele que faria A apresentação Desse rei Entretanto João Batista Era uma pessoa Que viveu Do Velho Testamento Porque seus pais O pai dele Era sacerdócio De acordo com a lei De Moisés Então Todo aquele rito De sacerdócio Servia dentro Do Do templo Tal Tudo De acordo com a lei De Moisés Mas João Batista Também Ele era Na linhagem Ele é filho De sacerdote Portanto Também Da linhagem De sacerdócio Então Ele deveria Ficar Também Igual Seu pai Quando chegar O seu turno Ele ia servir Dentro do templo Servindo ali Como sacerdócio Entretanto Aqui vemos Que João Batista Foi diferente Que isso Quer dizer O que? João Batista Ele era Uma voz Que clama Do deserto Já está errado Isso Porque como sacerdote Tinha que servir No templo Né? Ele não Ele saiu Fora dessa tradição E foi pro deserto E no deserto Ele disse Preparai o caminho Do Senhor Endireitai As suas veredas Isso Principalmente Se refere Ao coração Das pessoas Né? Pra aceitar O que vem Futuramente E aí João Usava vestes De pelo de camelo E um cinto De couro Bom O sacerdócio Tem sua vestimenta E era Túnica sacerdotal Né? Com Estola sacerdotal E com toda aquela Traje de sacerdote Entretanto João Ele fazia Tudo o contrário Ele primeiro Não estava No tempo Ele estava No deserto Ele Não comia Das Ofertas Oferecidas Pelo povo De Israel Que os sacerdotes Tinham o direito De comer Ele não Ele tinha o direito De comer Aquela comida Boa Gostosa Ele Ele então Renunciou A tudo aquilo E então Foi Vestir-se Como pelos De camelo Primeira vestimenta Pelos de camelo Extremamente Grosseiro Né? E essa veste Pelo de camelo Coisa Ainda cheira mal Né? E cinto De couro Isso é Totalmente Diferente De uma vestimenta De um sacerdote E também A sua alimentação Como disse Ele tem direito De comer As coisas Sacrificadas Ao senhor As ofertas Né? Como carne Como Oferta de manjares Também Mas sua alimentação Era totalmente Diferente Para mostrar Que aqui Há uma Ruptura Com relação Ao velho Testamento Então aqui A sua alimentação Era gafanhoto E mel silvestre Então o que Que podemos Ver com isso Podemos ver Que João Batista Era alguém Da transição Entre o velho Testamento E o novo Testamento Então ele Apareceu ali Para introduzir O senhor Jesus Como rei Do reino Dos céus Que agora Estava Começando E aí Então Que disse E então Saíam A ter Com ele Jerusalém Toda a Judéia E toda A circunvizinhança Do Jordão Né? Eram Por ele Batizados E eram Por ele Batizados No Rio Jordão Começando Confessando Seus pecados Isso no Versículo 6 Né? Agora vamos Ver um pouquinho Em Lucas Capítulo 1 Eu fiz Uma pequena Introdução Já Mas Lucas Capítulo 1 Versículo 5 A 9 Diz assim Nos dias de Herodes Rei da Judéia Houve um sacerdote Chamado Zacarias No turno de Abias Sua mulher Era das filhas De Arão E se chamava Isabel Ambos eram Justos Diante de Deus Vivendo Irrepreensivelmente Em todos Os preceitos E mandamentos Do senhor E não tinham Filhos Porque Isabel Era estéreo Sendo eles Avançados Em idade Aí vamos Então Já mostramos Quem eram Os pais deles Né? Então vamos ver É Então aqui Versículo 39 Né? Quando A Maria Foi visitar Isabel Olha só aqui Isso é muito importante Para a continuação Do que vamos falar Versículo 39 De Lucas 1 Naqueles dias Dispondo-se Maria Foi apressadamente A região montanhosa É uma cidade De Judá Entrou na casa De Zacarias E saudou Isabel E saudou Isabel Ouvindo esta A saudação De Maria A criança Lhe estremeceu No ventre Então Isabel Ficou possuída Do Espírito Santo E ela começou A profetizar Exclamou Em alta voz 42 Bendita És tu Entre as mulheres E bendito O fruto Do teu ventre Amém? Então você veja Que a criança Aqui era João Batista Quando ouviu A mãe Maria Saudar Sua mãe Esse menino Esse feto Ainda feto Já estremeceu Reconhecendo Que o que estava Dentro da Maria Era seu Senhor Aleluia E por causa disso A Isabel Então Foi possuída Pelo Espírito Santo E ela então Exclamou Em alta voz Bendita És tu Entre as mulheres E bendito O fruto Do teu ventre Amém? Então Nós já falamos isso Né? Agora vamos voltar Para Então Para Mateus Capítulo 3 Novamente Ali então Ele bate Então João Batista Era alguém Como já estava falando Era alguém Da transição Entre o Velho Testamento E o Novo Testamento Tem um versículo Aqui Que eu queria encontrar Para vocês Que diz assim Capítulo 11 De Mateus Capítulo 11 De Mateus Versículo É Onze Também Que diz Em verdade Vos digo Entre os nascidos De mulher Ninguém Apareceu Maior Do que João Batista Mas o menor Do reino Dos céus É maior Do que João Batista É maior Do que ele Você não está Feliz? Esse versículo É tremendo Todo mundo Gosta De João Batista Não sei o que João Batista Fez isso Fez aquilo Se você Fala mal De João Batista João Batista Era ídolo De muita Gente Mas aqui Esse versículo Mostra Uma coisa Muito curiosa Em verdade Em verdade Vos digo Entre os Nascidos De mulher Ninguém Apareceu Maior Do que João Batista Mas O menor No reino Dos céus É maior Do que ele O menor Do reino Dos céus É maior Do que ele Amém? Então Não fique Adolatando João Batista Amém? Nós Os últimos Do reino Dos céus É maior Do que João Batista Senhor Jesus Muito bom Não é irmãos? Então vamos Prosseguir Voltando Para o capítulo 3 É De Mateus E aqui Ele fala Assim É Versículo 7 Vendo ele Porém Que muitos Fariseus E saduceus Vinham Ao Batismo De João Batista Né? Disse-lhes João Batista Disse para eles Raça De Vêboras Quem Vos Induziu A fugir Da ira Vindora Primeiro Que existe A ira Vindora Que é Julgamento Do Senhor Sobre o Mundo Não é verdade? Sobre os Incredos Ninguém Foge Do julgamento Do Senhor É uma ira Vindora E depois Chamou eles De Raça De Víboras Meu Deus do Céu E quem eram eles? Fariseus E saduceus Né? Fariseus Eram Líderes Da religião Judaica Entretanto João Olhou para eles E chamou eles De raça De Víboras Isso Isso que Que nos Lembra Raça De Víboras Né? Você Lembra Que lá Em Gênesis Quem foi Que enganou A Eva? Aquela serpente Não é? E essa Víboras Não é serpente Entretanto Essa serpente Criou uma raça Senhor Jesus Senhor Jesus Então Essa raça De Víboras Quer dizer A natureza Serpentina Está nessa raça Essa Essa natureza De serpente Se multiplicou Também Muita gente E nós sabemos Que Coisa boa Não é Porque Satanás Que é o pai deles É pai da mentira Amém? Oh Senhor Jesus Então João Batista Começou falando isso Mas eles eram Religiosos Eram Da religião Judaica Eles não iam Fazer mal Só iam fazer bem Não é? Tão bem Que eles Perseguiram Os cristãos Não é verdade? E o Paulo Perseguiu Perseguia Os que Invocavam O nome do Senhor Então Essa é a raça De Víbora Nas duas Mensagens De Contextualização Que o irmão Pedro Deu pra nós Mensagem 2 E mensagem 4 Nos deu Um quadro Muito claro Pra gente Explicar Não é? O que vamos ver No livro De Mateus Senhor Jesus Aqui irmãos Graça de Víbora Graça de Víbora Mas graça O Senhor Nós somos salvos Mas nós somos salvos No Espírito Cuidado Precisamos ter Outra salvação Salvação Da nossa alma E o irmão Pedro Nos deu um quadro Claro Do livro De Jó E eu fiquei Estremecido Porque Esse livro De Jó Retrata Dois animais Não é? Um era Bemote Mas na nossa versão Fala que é hipopótamo Hipopótamo Que comia ervas Então era herbívoro Então esse hipopótamo Puxa Bilu bilu Fofinho Não Tão bonitinho Redondinho Né? Tal Mas dizem que lá na África O bicho que mais mata homem É o hipopótamo Não mexe com ele não Não é de brincadeira Não é de brincar não Não é verdade? E outro animal É É o Leviatã Que Aqui na nossa versão Fala que é crocodilo Crocodilo né? Parecido com o Leviatã É um Um réptil Muito forte E diz que é Rei Dos animais Mais orgulhosos Senhor Jesus Então irmãos Isso mostra que Esses animais Estão dentro de nós Isso que é impressionante Está dentro de nós Não brinque com eles Amém? Ó Senhor Jesus Porque essa vida da alma Nós temos O princípio da árvore do conhecimento Do bem e do mal Na verdade Nós temos o bem E o mal Mas procedem De uma mesma árvore Que é a árvore do conhecimento Não é a árvore da vida É a árvore do conhecimento Do bem e do mal Então esse bem É o lado boa O lado bom Da vida da alma Inclusive Tem um livro Do irmão Irmão Dong Que é Os perigos Do lado bom Da alma Senhor Jesus Nos abre os olhos Sobre isso aí As coisas que podem ser causadas Por alguém que está dentro de nós Talvez o mal Nós não pratiquemos Sabemos identificar Que é mal Mas e o bom E a coisa boa O lado bom Da alma E tal Não é verdade irmãos? Senhor Jesus Então precisamos Irmãos Tratar com isso Com a nossa vida da alma E outra coisa Irmãos Né? Esse É o nosso inimigo Que está dentro de nós E esse inimigo Que está dentro de nós Se alia Ao inimigo Que está fora de nós Nós sabemos Que inimigo de Deus É o Satanás Não é? Ele está Do lado externo Mas do lado interno A nossa vida da alma O lado bom Da vida da alma É aliado a ele Tremendo, né? Ó Senhor Jesus Então irmãos É isso E o que está dentro de nós Coopera com Satanás Que está de fora Então irmãos Por isso que A Bíblia fala Para a gente Negar a vida da alma Sempre Sempre, né? Aqui vamos ver Aí mais Versículo 8 Ele diz assim Produzi pois Frutos dignos De arrependimento Isso aqui o João Batista Pregava, né? Vamos ver então Versículo 11 Eu vos batizo com água Para arrependimento Mas aquele que vem depois de mim É mais poderoso do que eu Cujas sandálias não sou digno de levar Ele vos batizará com Espírito Santo E com fogo O João Batista Lá no Rio Jordão Ele batizava com água Apenas Para arrependimento Mas não acrescenta nada Né? E também aqui Para perdão dos pecados Mas não acrescenta nada Então, irmãos Isso é muito superficial Mas o Senhor Jesus O seu batismo Ele dizia assim Mas aquele que vem depois de mim É mais poderoso do que eu Cujas sandálias não sou digno de levar Ele vos batizará com Espírito Santo E com fogo Senhor Jesus Então, para arrependimento Sim, leva ao arrependimento E aí, né? Não acontece nada Mas o Senhor Jesus Ele vos batizará com Espírito Santo Então, isso é o novo nascimento E com fogo Fogo para quê? Fogo para tratar com a nossa vida da alma E aqui, voltando no versículo 2 Do capítulo 3 Diz Arrependei-vos Porque está próximo O reino dos céus Arrepender-se de quê? Claro que há vários Tipos de arrependimento Tem arrependimento dos pecados Tem arrependimento Remorso Que você fez as coisas erradas E tal Mas esse arrependimento aqui Porque estava mudando de uma era Da era do Velho Testamento Para a Nova Novo Testamento Até agora É tudo velho Até agora É a velha criação Mas a partir de agora Para frente É a nova criação É, será tudo novo Então, o que tem que fazer? Nós temos que nos arrepender E o que é arrependimento? Arrependimento, irmãos É uma mudança da mente Vamos mostrar para vocês O que é Essa mudança da mente Vamos ver o caso de Apocalipse Que aconteceu com João Nosso apóstolo João 1, 10 Diz assim Apocalipse 1, 10 Achei-me em espírito No dia do Senhor E ouvi por detrás de mim Grande voz como de trombeta Escreve Dizendo O que vês escreve em livros E manda sete igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia Voltei-me para ver Quem falava comigo E voltado Vi sete candeeiros De ouro E no meio dos candeeiros Um semelhante a filho de homem Com vestes talares Incingido A altura do peito Com uma cinta de ouro Então, o arrependimento É uma mudança da mente É você voltar-se Voltar-se É Centio Não Voltar-se cento e oitenta graus É verdade Né Porque o João aqui Ele diz Achei-me em espírito No dia do Senhor Ouvi por detrás de mim Uma grande voz como de trombeta Né Então, ele disse Voltei-me para ver E quando voltei-me para ver Quem falava comigo E voltado Vi Sete candeeiros de ouro Então, esse é o arrependimento Que o João Batista estava pregando lá Então, você estava Na sua vida cotidiana Mas no Velho Testamento Na velha criação Vivendo debaixo da lei Uma coisa boa Mas agora surgiu algo novo E que você precisa De se arrepender E arrependimento É voltar-se totalmente Do jeito que você está Voltar para trás E você vai ver Amém? Isso é significado Hoje à noite mesmo Nós podemos voltar ao Senhor Voltar Fazer essa volta Esse arrependimento Ó, deixar as coisas velhas Mesmo na vida da igreja Acumulamos muitas coisas velhas Precisamos de arrependimento E ainda achamos que estamos bem Não estamos bem Precisamos de arrependimento Senhor Jesus Principalmente, irmãos A nossa vida da alma É um grande inimigo de Deus Querendo ajudar Deus A parte boa Quer ajudar Deus Não é verdade? Mas acaba Né? Causando Problemas ao Senhor Ó Senhor Jesus Ó Senhor Jesus Então Vamos a esse batismo De fogo Que o Senhor fala Em Mateus capítulo 3 Né? Senhor Jesus Quem são esses batismos? Aqui disse Ele vos batizará Com o Espírito Santo E com fogo O Espírito Santo É para a nossa regeneração E com fogo Aqui disse Por exemplo Experiências Né? De negar A vida da alma Batismo do Espírito É ganhar a vida divina Para a regeneração E batismo com fogo É negar A vida Da alma Senhor Jesus Vamos em Mateus Capítulo 16 24 Isso Versículo Sabemos De cor De salteado Mas é muito importante Tem uma importância Tremenda Então Então Disse Jesus A seus discípulos Se alguém Quer vir após mim A si mesmo Se negue Tome a sua cruz E siga-me Porquanto Quem quiser salvar A sua vida Perdê-la-á E quem perder a vida Por minha causa Achá-la-á Amém? Então É melhor a gente perder A nossa vida Da alma agora Né? Do que perder A salvação Da alma lá É melhor perder A vida da alma Hoje Mas nós vamos ganhar A salvação Da alma E depois Versículo 26 Pois quem Que aproveitará O homem Se ganhar o mundo Inteiro E perder a sua alma É verdade Precisamos salvar A alma Como Salvamos o Espírito E vamos salvar a alma Também Ó Senhor Jesus Porque o Filho do Homem Há de vir na glória De seu Pai Com os seus anjos E então Retribuirá A cada um Conforme As suas Obras Ali então Também vamos Para a primeira Primeira de Pedro Primeira de Pedro 1.7 Para que Uma vez Confirmado O valor Da vossa fé Muito mais Preciosa Do que Ouro Perecível Mesmo Apurado Pelo fogo Redunda Em louvor Glória E honra Na revelação De Jesus Cristo Aleluia Então aqui Nós Mostra Que É mesmo Apurado Pelo fogo É mesmo Passando Por provas De fogo O fogo Aqui Queima E isso Vai fazer Com que Quanto mais Somos provados Pelo fogo O ouro Se torna Mais valorizado E esse ouro Aqui Representa Nossa fé Então a intenção Do senhor É que O valor Da nossa fé Aumente Cada vez Mais Que o valor Da nossa fé Se torne Mais preciosa Do que Qualquer ouro Perecível Mesmo Provado Pelo fogo Quando o fogo Vem pra provar O ouro O ouro Não estraga Não se danifica O ouro Ele se purifica Mais ainda Por isso aí O valor Do ouro Vale mais Isso é comparado Com a nossa fé Então ontem Eu falei Do senhor Que vem ladrão Da noite Não é verdade? Então hoje Precisamos Aumentar O valor Da nossa fé Quando o senhor Vai vir buscar Vai buscar o que? Hein? Vai buscar O que eu falei Chinelo velho Seu? Esquece Ele quer Joia Quanto mais Valorizado Melhor Que tal Esse ouro Provado Pelo fogo Amém? Muito mais Preciosa Do que Ouro Perecível Uma vez Confirmado O valor Da vossa fé Muito mais Preciosa Irmãos Vamos aumentar O valor Da nossa fé Buscando A palavra Profética Praticando A palavra Não é só Ficar na teoria Como lá Ontem Eu falei Do caso Dos fariseus E principais Sacerdotes Quando O Herodes Perguntou Para eles Onde vai Nascer Jesus Ah Você não Sabe Está em Miqueia 5 2 Está na Cara Eles sabiam De cor Sabiam Mas Ninguém Foi atrás Do senhor Para adorá-lo Isso É Uma Tristeza Senhor Jesus Quanto mais Praticamos A palavra Mais O valor Da nossa Fé Aumenta E Mais Joia Vamos Vamos Ficando Não é E o senhor Quando vier Ele pode Nos arrebatar E aí Irmãos O encargo Do espírito Nessa Nessa Mensagem Eu creio Que Estou autorizado A falar É para Preparar-nos Para a Vinda Secreta Do senhor Ó senhor Não é Não é Para preparar-nos Para a Vinda Pública Do senhor Isso aí Será muito Tarde Estamos Aqui Na vida Da igreja É Queremos Encontrar O senhor Não é E o senhor Nos arrebatar Sermos Vencedores Não Tenham Pensamento Menos Do que Isso Ah Eu sou Assim Fica Me Como é Que é Me Rebaixando Ah Não Dá Chega Vamos ser espírito Positivo Eu Eu quero Eu quero ser Um vencedor Quero 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 ser Arrebatado Na Vinda Secreta Do senhor Quando o senhor Vier como ladrão Me encontre Me leve E me leve Oh Senhor Jesus Isso É encargo Dessa conferência O nosso foco É o reino Dos céus O reino Dos céus Indica Que Não apenas Estamos No começo Do reino Dos céus Nós somos Trabalhadores De última Hora Amém Última Hora Que significa A jornada É doze Horas E chegou Na undécima Hora Já quase No desfecho Da obra Do senhor Ele nos Chamou Estávamos Desocupados Pela sua Grande misericórdia Ele talvez Não precisasse De nós Mas ele Viu que estávamos Desocupados E ele teve Talvez Teve dó Da gente Olha Estão desocupados Ah Vou dar emprego Para eles Mas o salário Que ele pagou Para nós É o mesmo Dos primeiros Servos dele Isso não é um privilégio Irmãos Vamos aproveitar Esse privilégio Estamos na última Hora Eles trabalharam Onze horas Já E vão para Doze horas Alguns trabalharam Menos Mas irmãos Temos chance De desfechar Esta era E o senhor Vindo Como ladrão E encontra em nós Vigilantes E não dormindo É só isso Acabamos de cantar Que não é estágio Mas estado Lucas Doze Trinta e sete Que fala isso Quando o senhor Vier Os encontre Vigilantes É só isso Vigiar Vigiar Ser sóbrio E vigilantes Senhor Jesus Então também Capítulo 4 De 1 Pedro Versículo 12 Amados Não estranheis O fogo ardente Que surge No meio de vós Destinado A provar-vos Como se Alguma coisa Estranha Vos estivesse Acontecido Amados Não estranheis O fogo Nós sabíamos Que o senhor Quando vinha Ia nos batizar Com o Espírito Santo E com o fogo Então é normal Que tenhamos fogo Como já foi explicado Esse fogo ardente Surge no meio de nós É pra nos provar Amém? Às vezes a gente Tá longe do senhor Então vem o fogo Pra nos provar Pra nos voltar ao senhor Pra nos arrepender Ao senhor Muitas vezes A gente tá Na caminhada Estamos muito bem Na vida da igreja Não acontece nada Tudo normal E a gente Vai levando a vida Rotineiramente Liga o piloto Automático E vai Então irmãos O senhor Precisa dar um fogo Pra nós Pra nos despertar Pra nos despertar Não é Pra gente assim Acostumar com essa vida Amém? Vamos conviver Com esse fogo Que arde No meio nosso Destinado a provar-nos Para que Se alguma coisa Extraordinário Vos acontece Vos estivesse acontecendo Isso é normal Acontece No nosso meio Na nossa irmandade Versículo 13 Pelo contrário Pelo contrário Alegrai-vos Na medida que sois Coparticipantes Do sofrimento de Cristo Para que também Na revelação Da sua glória Vos alegreis Exultando Ó Senhor Jesus Amém Ó Senhor Jesus Aí Voltando pra Mateus Capítulo 3 Ainda No versículo 13 Olha só Isso aí Muito interessante Por esse tempo Dirigiu-se Jesus Da Galileia Para o Jordão Afim de que João O batizasse Então Ele Versículo 14 Ele porém O dissuadia Dizendo Quer dizer João Batista Falava pro Senhor Tentando O dissuadir Não faça isso Senhor Eu que preciso Ser batizado Por Por ti Ele vai Olha aqui Ele falou Eu que preciso Ser batizado Por ti E tu vens A mim É realmente Se o Senhor Jesus Surgiu Era pra ser Batizado Por Senhor Jesus E eu quero Eu quero receber Esse batismo Do Senhor Não é Se o Senhor Veio Então Batismo De João Não tem Mais valor Não é verdade Irmãos Eu prefiro Batizar Ser batizado Pelo batismo Pelo batismo Do Senhor Jesus Mas aí O João Batista Falava Eu que preciso Ser batizado Por ti E tu Vens a mim E o Senhor Disse assim Versículo 15 Mas Jesus Lhe respondeu Deixa Por enquanto Esse muito Significado Aqui Muito significativo Deixa Por enquanto Quer dizer O seguinte Vamos deixar Isso de lado Porque eu vou te batizar ainda Mas agora não Agora eu preciso Ser batizado Mas depois Eu batizo você Quer dizer João Batista Precisa ser batizado Então o Senhor Diz Deixa por enquanto Porque assim Nos convém Cumprir toda A justiça Então Ele o admitiu Então toda A justiça Significa que Tudo que Deus Determinou E a gente Pratica Estamos na justiça Então O Senhor Jesus Nasceu De uma mulher A sua humanidade Precisava sim Ser batizado Aleluia Então nosso próprio Senhor Como homem Ele foi batizado Então ele Admitiu Olha aqui só Que cena espetacular Versículo 16 Batizado Jesus Saiu logo Da água E eis que Ele abriram Os céus E viu O Espírito De Deus Descendo Como pomba Vindo Sobre ele E eis Uma voz Dos céus Que dizia Este É meu Filho Amado Em quem Me Comprazo Não era João Batista Que falava isso Era próprio Pai Declarando isso Aqui nós temos O filho Sendo batizado Nós temos O céu aberto Uma voz Que dizia Confirmando Que ele era O filho Amado E o Espírito Santo Na forma De pomba Pousando Sobre ele Ó Senhor Jesus Então aqui Está O batismo Do Senhor E a unção Do Espírito Santo Sobre ele A partir Desse dia Após o seu Batismo O Senhor Começou a Exercer Seu ministério Aqui na terra Amém Ó Senhor Jesus Então aí Irmãos Vamos ver Vamos ver Eu escrevi Aqui Entretanto Não vimos Não vimos João Sendo batizado Pelo Senhor Mesmo que ele Batizou João Mas depois Nunca Não há registro De que João Foi batizado Pelo Senhor Ele apenas Era um Precursor Ah Agora sim Quando o Senhor Aparece Não é Então o Senhor Veio E João Batista Veio para Introduzir O Senhor Jesus Agora o Senhor Jesus já está Já É uma Realidade Então João Batista Deveria então Ser batizado Pelo Senhor E seguir O Senhor Não é Não é verdade Então olha aqui Só Mas João Batista Não seguiu o Senhor Ele então Teve Próprios discípulos Ó Senhor Jesus Olha aqui Em João Capítulo 3 João Capítulo 3 Versículo 23 A 26 Ora Ora Assim Versículo 22 Depois disto Foi Jesus Com seus discípulos Jesus já tinha seus discípulos Foi Jesus Com seus discípulos Para a terra da Judéia Ali permaneceu Ali permaneceu com eles E batizava O Senhor Jesus Totalmente legal Porque ele estava Ele foi batizado Para isso Ele recebeu Unção Ele era Cristo Para uma missão Aqui na terra Então se o ministério Aqui na terra Era realmente pregar O evangelho Do reino Então Aqui no 22 Diz Depois disto Foi Jesus Com seus discípulos Para a terra da Judéia Ali permaneceu Com eles E batizava Olha só Versículo 22 Ora João estava Também batizando Em Enon Perto de Salim Porque havia ali Muitas águas E para lá Concorria o povo E era Batizado O João Quando O nosso apóstolo João Quando escreveu aqui Deu para entender Entre linhas O que era Quer dizer isso Ora João estava Batizando É Ou seja Se o Senhor está Na frente da cena Então João tinha que sair Da cena Ele tinha que se juntar Ao Senhor Ele E aí Aí Irmãos Aqui no versículo 24 Pois João ainda Não tinha sido Encarcerado Isso era Uma advertência Você Tem que se juntar Ao Senhor Agora você tem que Seguir o Senhor Você não pode Ser Uma Uma competição Fazendo Concorrência Ao Senhor Você tem que se juntar Ao Senhor Porque senão O seu fim É ser Encarcerado Aqui é o sentido Versículo 25 Ora Entre os discípulos De João E um judeu Suscitou-se Uma contenda Com respeito A purificação E foram ter Com João E lhe disseram Mestre Aquele que estava Contigo Além do Jordão Que serviria Ao Senhor Jesus Do qual Tens dado Testemunho Está batizando E todos Lhe saem Ao encontro Então Está vendo Aqui já mostra João Batista Com um grupo De discípulos De seguidores Dele E ainda Chamam ele De mestre Mestre Aquele que está Contigo Além do Jordão Do qual Tens dado Testemunho Está batizando E todos Lhe saem Ao encontro Respondeu João O homem Não pode Receber Coisa alguma Se do céu Não lhe for Dada Vós mesmo Sois testemunhas De que vos disse Eu não sou Cristo Mas fui reenviado Como seu precursor O que tem a noiva É o noivo O amigo do noivo Que está presente E ouve Muito se regozija Por causa Da voz Do noivo Pois Esta alegria Já se cumpriu Em mim Convém Que ele cresça E que eu Diminua Palavras Muito bonitas Mas na realidade É outra Ali Tudo começou Irmãos Aqui Também queria mostrar Para vocês Mateus 9 914 Vieram Vieram pois Os discípulos De João Mira Veja Discípulos De João Era um grupo Discípulos De João E lhe perguntaram Por que Jejuamos Nós E os fariseus Muitas vezes E teus discípulos Não jejuam Perguntando Para os Jesus Respondeu Jesus Podem Acaso Estar Tristes Os convidados Para o casamento Enquanto o noivo Está com eles O senhor estava Falando As mesmas palavras Que João Disse Dias virão Contudo Em que ele Será tirado O noivo E nesses dias Onde Gêndio Olha Olha Versículo 16 Ninguém Põe Remendo De pano Novo Em veste Velha Porque o remendo Tira parte Da veste E fica maior A rotura Chegou Nova Era Você tem que ter Mudança De mente Você tem que se arrepender Porque se você Continuar Então essa Essa nova aliança Não cabe Na velha aliança A nova aliança Esse Esse Pano novo E a velha aliança É a veste Velha Porque o remendo Tira parte Da veste E fica maior A rotura Porque a veste Esse remendo De pano novo Tem uma Força Não é Se você Costura Esse remendo Num pano velho Totalmente Usado Essa força Ele vai Ele vai encolhendo E vai rasgar O que é velho Ó Senhor Jesus Precisamos Estar na Na nova Dispensação 17 Não se põe o vinho Novo Em odres Velhos Do contrário Rompem seus odres Derrama-se o vinho E os odres Se perdem Mas põe-se Vinho Novo Em odres Novos E ambos Se conservam Então não dá Para colocar Vinho Em odres Velhos Porque O vinho novo Tem um poder Efervescente Ele tem um poder Burbulhante Então ele ficaria Fermentando Ali dentro E se for Odre Velho Não aguenta Ele arrebenta Com tudo Isso É O novo Testamento Isso É O reino Dos céus Amém Irmãos Esse É o novo É o novo Testamento Essa nova Aliança Nova Criação Esse É Então O reino Dos céus Nós Temos Esse poder Somos Novos Né Remendo Novo De pano Novo Somos Então Vinho Novo Não há Nada Velho Entre nós Tudo É Novo A vida Da igreja É Nova Pregação Do evangelho É Nova Ó Senhor Jesus Isso E Depois É 9 16 Eu já falei Né É Mateus 4 2 4 12 Olha só Ouvindo Porém Jesus Que João Fora preso Retirou-se Para Galileia Por que Aqui tem um significado Espiritual Por que que João Foi preso Porque João Foi preso Porque ele fazia Concorrência ao Senhor E quem Prendeu ele Não foi o Senhor Jesus Foi né Foram os Herodes Né O rei Judé Foi o rei Gentil Né Mas Isso foi Permitido Pelo Senhor Por Deus Pai Pela soberania Pelo arranjo Do Senhor O João Foi preso Porque ele Estava Atrapalhando Atrapalhando A pregação De evangelho Do Senhor Jesus Amém Então Então Tomara nós Que não sejamos Pessoas Que atrapalham O avanço Não é Do avanço Do mover Do Senhor E aqui Aí no Capítulo 4 17 O Senhor Mesmo Começou a falar Daí por diante Passou Jesus A pregar E a dizer Arrependei-vos Porque está próximo O reino Dos céus Depois Mateus Capítulo 11 Antes de Mateus 11 Queria mostrar Para vocês Um versículo No João 1 João 1 29 Aqui diz No dia Seguinte Viu João A Jesus Que vinha Para ele E disse Eis o cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Ó Somente Esse Jesus Era o cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo E É este A favor De quem eu disse Após mim Vem um varão Que tem primazia Porque já não existia Antes de mim Eu mesmo Não o conhecia Mas a fim De que ele Fosse Manifestado De Israel Vim por isso Batizando Com água Aleluia Então aí No versículo 35 No dia No dia seguinte Estava João Outra vez Na campanha De dois Na companhia De dois Dos seus Discípulos E vendo Jesus Passar Disse Eis o cordeiro De Deus Olha só Os dois discípulos De João Batista Obviamente Ouvindo dizer isto Seguiram Jesus Deixaram de seguir João Batista Para seguir Jesus E aí E Jesus Voltando-se E vendo Que os seguiam Disse-lhes Que buscais Disseram Rabi Que quer dizer Mestre Onde assistes Respondeu-lhes Vinde e vede Foram pois E viram Onde Jesus Estava morando E ficaram com ele Aquele dia Sendo mais ou menos A hora décima Era André O irmão De Simão Pedro Um dos dois Que tinham ouvido O testemunho De João E seguido A Jesus Então para um pouquinho Aqui Esse André Era discípulo De João Batista Mas quando ele Viu Jesus Que era o cordeiro De Deus Eles deixaram João E seguiram O Senhor Na verdade João tinha que Deixar também O seu grupo E seguir o Senhor Não é verdade? Aí ele achou Primeiro o seu irmão O próprio irmão Versículo 41 Simão A quem disse Achamos o Messias Que quer dizer Cristo E o levou A Jesus Olhando Jesus Para ele Ele disse Tu és Simão O filho de João Tu serás chamado Cefas Que quer dizer Pedro Então Isso significa Pedro É pedra Para edificação Para edifício De Deus Amém Então irmãos Aqui nós vemos Que João Batista Ele estava falando Bem do Senhor Dava testemunho Do Senhor Mas No momento em que Os discípulos Dele começaram Deixar Deixá-lo E foram atrás Do Senhor Aí pronto Aí irmãos Aí vem a inveja Vem inveja Vem um monte de coisa E tentando Ainda suster Sustentar O seu grupo A existência Do seu grupo Dos seus seguidores Começaram A chamá-lo De mestre Parece que muitos Quando tem ambição Quando você chama De mestre Parece que o ouvido Dele Gosta de ouvir Essas coisas Puxa Estou na liderança Irmãos Isso é nada A posição Não é nada Irmãos Não estamos aqui Pela posição Não estamos aqui Pelos seguidores De mim Nós estamos aqui É pelo Senhor Se o Senhor Veio Vamos nos engajar O Senhor Vamos pregar Evangelho Ó Senhor Jesus Vamos conectar Todos a Deus Novamente Senhor Jesus Né Então aí Ó Senhor Jesus Então graças ao Senhor Né Mas o Senhor Sabe de todas as coisas Nós temos hoje A pregação do Evangelho Amém Nós temos o Senhor Na liderança Ó Senhor Jesus Nós temos todas as ferramentas Que existem E que foram Foram Intensificadas Foram Potencializadas Ou se você preferir Foram Turbinados Para essa pregação Do Evangelho Também queria mostrar Para vocês Que O Senhor Jesus Na época Também Enviava discípulos Para pregar O Evangelho Capítulo 10 O Senhor Diz assim É Versículo 5 A esses 12 Enviou Jesus Dando-lhes as seguintes instruções Não tomeis rumo aos antios Nem entreis em cidade de samaritanos Mas de preferência Procurai as ovelhas perdidas Da casa de Israel À medida que seguirdes Pregai Que está próximo O reino dos céus Então Primeiramente João Batista Pregava Arrependei-vos Está próximo O reino dos céus Depois Em 4 17 De Mateus O próprio Senhor Disse Arrependei-vos Porque está próximo O reino dos céus E aqui No capítulo 10 Versículo 7 Quando o Senhor manda Seus discípulos A pregar o evangelho Ele disse Para os discípulos Pregar o evangelho Que está próximo O reino dos céus E hoje Irmãos Esse reino dos céus Está Entre nós É realidade Vamos ver João 20 Ressurreição De Jesus Capítulo 20 Versículo 1 No primeiro dia Da semana Maria Madalena Foi ao sepulcro De madrugada Sendo ainda escuro E viu Que a pedra Estava revolvida Então correu E foi ter Com Simão Pedro E com outro discípulo Isso é muito Muito longo Vamos adiantar Um pouco Versículo 11 Maria Entretanto Permanecia Junto A entrada Do túmulo Chorando Enquanto chorava Abaixou-se E olhou Para dentro Do túmulo Então irmãos Graças ao Senhor Pelas irmãs Amém Porque os irmãos De capítulo 20 Versículo 1 Até versículo 10 Se você ler aí Eles foram lá As irmãs Que avisaram Eles Que Jesus Não estava Mais lá E eles foram Os dois Correndo lá E tal Então Pedro Foi lá E viu Com João E tal E depois Foram para casa Incrível Mas a Maria Ficou ali Ela não Arredou Pé E Maria Entretanto Permanecia Junto A entrada Do túmulo Chorando Enquanto chorava Abaixou-se E olhou Para dentro Do túmulo E viu Deu dois anjos Vestidos de branco Sentados Onde o Corpo de Jesus Fora posto Um a cabeceira E outro aos pés Então lhes Perguntaram Mulher Por que choras Ela lhe respondeu Porque levaram O meu Senhor Não sei onde O puseram A preocupação Dela É pelo Senhor Preocupação Legítima Dela Ó Senhor Levaram O meu Senhor Ó Senhor Jesus Depois É E não sei onde Puseram Versículo 14 Tendo dito isto Voltou-se Para trás E viu Jesus Em pé Mas Não reconheceu Que era Jesus Porque Jesus Nesse momento Já havia Se Veio Já Ressuscitou Dos mortos Já está Com outro corpo Corpo Ressurreto Então Perguntou-lhe Jesus Mulher Por que choras A quem procuras Ela supondo Ser um jardinheiro Respondeu Senhor Se tu a tiraste Diz-me Onde o puseste E eu O levarei Versículo 16 Disse-lhe Jesus Maria 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 Ela voltando-se E lhe disse Embraico Rabone Que quer dizer Mestre E olha só Que revelação Que o Senhor Deu para ela Para quem Fica até o fim Senhor Da revelação Né Recomendou-lhes Jesus Recomendou-lhes Jesus Não me Detenhas Porque ainda Não subi Amém Falta um passo Que quem Vai Desfrutar Primeiro Dessa primícia Da ressurreição É o Pai Por isso Ele disse Não me Detenhas Porque ainda Não subi Para meu Pai Olha só Que ele acrescentou Para meu Pai Depois Mas vai ter Com os meus Irmãos Irmãos Pela primeira Vez Ele chama Seus discípulos De irmãos Agora Abriu a porta Para que eles Fossem também Ter a vida De Deus Senhor Já aprendisse Isso Né Com Meus Irmãos E Diz-lhes Subo Para meu Pai E vosso Pai Para meu Deus E vosso Deus E depois Em Versículo 19 Ao cair Da tarde Daquele dia O primeiro dia Da semana Trancado As portas Da casa Onde estavam Discípulos Com medo Com medo Dos judeus Veio Jesus Pôs-se no Meio deles E disse-lhes Passa já Convosco Vamos mais Adiante Versículo 22 E havendo Dito isto Soprou Sobre ele E disse-lhes Recebei O Espírito Santo Então Irmãos Nesse Interim O Senhor Jesus Já subiu Para o Pai O Pai Já o Desfrutou Com primícia Aí O Senhor Veio Como Espírito Amém E Porque ele Aparecia E desaparecia Com o corpo Reto Novo Graças Ao Senhor Não precisamos De carro Nem de ônibus Nem de avião Nem de trem Nem de navio Você pensou E aonde? Onde? O que é que eu sei aqui? Ah eu vou Quero para o Mugir das Cruzes Porque lá está o Expo Livro Pum Já está lá Que beleza hein? Aleluia E eu quero esse corpo Oh Senhor Jesus E aí Irmãos Receber O Espírito Santo Nesse Momento O reino Dos céus Chegou Amém E aí Mais de uma Maneira mais plena É Então Atos 2 No dia do Pentecoste Ali então Foi a descida Do Espírito Santo Né Sobre Aquela multidão Ali Né Aqui os 120 Galileus Estavam falando Idiomas Que Aquela multidão Toda Entendia Como se falavam Da sua Em língua materna E ali Irmãos Eles ficaram Com medo Tal E Pedro Disse Segundo o profeta Joel Visões Sonhos E tal Mas para ser salvo Você tem que invocar O nome do Senhor Ó Senhor Jesus Quer ser salvo Não é visão Que te vai salvar Quer ser salvo Não é sonhos Que vai te salvar Quer ser salvo De verdade É invocar O nome do Senhor Aí começou O reino dos céus Senhor Jesus Aleluia Aí começou Irmãos Aí É muito impressionante Essa passagem Que o Senhor Conversou com a Maria Aqui Né A Maria Madalena Diz assim É Não me detenhas Porque ainda não subi Para meu pai Mas Vai ter Com meus Irmãos Irmãos Chamados Ele chamou Os discípulos De meus Irmãos Meus irmãos Significa Ter a mesma vida Do pai Que eu E o pai dele É o pai Celeste E agora Os discípulos Podem ter A vida Do pai Então O reino dos céus É uma questão De vida Amém Não é Não é Regulamentos De lei Não é lei Agora é vida Amém Irmãos Oh Senhor Jesus Agora vamos ver Ainda A história Terminar a história De João Batista Triste Capítulo 11 Versículo 2 Quando João Batista Ouviu no cárcere Falar das obras De Cristo Olha só No versículo 1 Do capítulo 11 Ora Tendo acabado Jesus De dar Essas instruções A seus 12 discípulos Partiu dali A ensinar E a pregar Nas cidades Deles Quando João Ouviu No cárcere Falar das obras De Cristo Mandou Por seus discípulos Perguntar-lhe És tu Aquele Que estava Para vir Ou Havemos De esperar Outro Ué Não estou Reconhecendo Senhor João Batista Quando Maria Foi visitar Isabel Ele reconheceu Que era Jesus Não era nem Nascido ainda Estava no ventre Da Isabel E ele estremeceu E Isabel Ficou cheio Do Espírito Santo E profetizou Irmãos E aquele E E E E ele Deu testemunho Claro que Ele É Não Ele Eu sou A A Precursor dele Mas ele Vem após Minha Que é mais Poderoso E tal 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 Agora Está Perguntando Ao Senhor És tu Aquele Que estava Para vir Ou Havemos De esperar Outro Vocês Estão Entendendo O que Que é Isso Não é Verdade Então Como Quando você Sai fora Da linha Central Da economia De Deus Da linha Do que o Senhor Está fazendo Você Perde a Visão Você Desvia Do foco Não é Verdade Então Como João Batista Ele Falou Assim És tu Aquele Que estava Para vir Ou Havíamos De esperar Outro Puxa vida Não era Para ter Dúvida O problema Dele É que ele Não quis Largar Seu Grupo De Seguidores Ele Queria Continuar Sendo Chamado De Mestre Uma Placa De Acrílico Mestre Ou Placa De Acrílico Diretor Gerente Muda A pessoa Sabia Só por Por causa De Placa De Acrílico Senhor Jesus Queremos Seguir O Senhor Até O Fim E Aquele Diz És tu Aquele Que estava Para vir Ou Havemos De Esperar Outro E Jesus Responde Respondendo Disse Lhes Ide Anuncia João O que Estais Ouvindo E Vendo Os Cegos Vêm Os Cochos Andam Os Leprosos São Purificados Os Surdos Ouvem Os Mortos São Ressuscitados E Aos Pobres Está Sendo Pregado O Evangelho Bem Aventurado É Aquele Que Não Achar Em Mim Motivo De Tropeço Essa Pedra Angular É a Principal Pedra Para Edifício De De Deus Mas Se Você O Rejeita Se Você O Rejeita Ele Se Transforma Em Uma Pedra De Tropeço E Você Tropeça Nele E Cai Essa É a Advertência Para Todos Nós Vamos Seguir Positivos Né Praticando O Movimento Do Senhor Potencializado Todas as Ferramentas Que o Senhor Tem Nos Dado Né Ou Falar Mais Popularmente Turbinado Amém Essa é a Palavra Turbinado Né Nós Temos Expolivo Turbinado Temos Comportagem Dinâmica Turbinado Né Temos Mais O que Avança Jovem Turbinado Temos Fábrica De Vencedores Turbinado Temos A Rede De Cuidados Turbinados Temos As Irmãs Conectadas Mulheres Conectadas Turbinados Tudo Tem Que Avançar Para Pregar Evangelho Do Reino Reino Ó Senhor Jesus Muito Obrigado Senhor Jesus Amém Jesus É o Senhor Amém Amém